A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está aqui? Nós vimos sua linda exibição e... Calma, Tegeko! É só uma pintura de rosto para o Dia de los Muertos! Dia de los Muertos? O que é isso? Quer dizer, Dia dos Mortos! A minha família comemora esse feriado para se lembrar dos nossos entes queridos que já se foram. Minha madre, minha mãe, era uma ótima pilota. Essa era a bússola dela. Você tem alguma coisa que era do seu avô? O meu avô era um inventor. E antes de falecer, ele criou os famosos óculos Gecko. Um dispositivo para te ajudar a enxergar em todas as situações. Eu conheço essa buzina. É Bob, o ônibus. Parece que ele está com problemas. Isso não é bom. Está escuro demais, eu não enxergo. Gecko, bem na cá. Podemos encontrar o Bob com os holofotes da Helena. Boa ideia, Cat. Ainda está escuro. Não consigo vê-lo. O que o vovô faria? Não precisamos de uma luz extra. Esses óculos Gecko funcionam melhor à noite. Ali! Estou vendo o Bob. Vamos fazer um pouso. Vou passar um rádio para a Chile. Que bom que o ouvimos, Bob. Parece que a sua bateria acabou de vez. Podemos recarregá-lo na minha base. Perfeito, Cat. E com o reboque, podemos fazer o Bob andar. Uma bateria esgotada não é um grande problema. Vamos sair daqui sem nenhum dilema. Prontinho. Sua bateria estará cheia ao amanhecer. Você fez um excelente trabalho encontrando o Bob no escuro, Gecko. Graças a você, vovô. Seus óculos Gecko salvaram o dia. Mesmo que não possa mais vê-lo. O seu avô ainda está com você, Gecko. Sim. E isso é muito bom. Hum. Eu não. Eu. 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 Amém.